A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Lúcia Ribeiro dos Santos, ela que é vice-presidente do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, e preside a comissão eleitoral aí da eleição que será realizada no próximo dia 4 de outubro. O assunto é interessante, se fosse você ficava um pouquinho mais aí com o intervalo do assunto CIDADE, é rapidinho, a gente já volta já. Fica com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções. O tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Bem, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com a dona Maria Lúcia Ribeiro dos Santos. Ela é vice-presidente do CMDSA. O que é o CMDSA? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Maria Lúcia se livrou de várias agendas aí. Está aqui conosco. Aqui eu agradeço, primeiro deixo o espaço, agradeço a sua presença, deixo o espaço para a senhora cumprimentar os telespectadores. Já avisando que de vez em quando eu vou chamar de você, de senhora, mas é com respeito. Boa noite. Eu que agradeço o convite para vir falar sobre as eleições do Conselho Tutelar, que esse ano é nacional. Nós precisamos divulgar mesmo, para que as pessoas sensibilizem e façam esse ato de cidadania, votando no Conselho Tutelar, que é um voto facultativo, não é obrigatório, então já começa por aí. Então, eu agradeço muito de estar aqui falando sobre a eleição do Conselho Tutelar. Só fazendo um esclarecimento, a Maria Lúcia é vice-presidente do CMDSA. O presidente é o pastor Ronaldo Santana de Araújo. Ele é eleito ali entre os componentes do CMDSA. O motivo de estar entrevistando a dona Maria Lúcia é porque ela preside a comissão eleitoral. Nada impede aí que mais para frente nós chamemos, temos que marcar uma nova entrevista com o presidente do Conselho, o pastor Ronaldo Santana de Araújo, a quem eu agradeço aí a deferência, o PMDSA, vamos dizer, essa anuência da dona Maria Lúcia está aqui explicando para a gente esse processo eleitoral. Eu queria pegar logo de cara nessa questão da eleição. O Conselho Tutelar nunca teve uma eleição unificada no Brasil inteiro? Não, é a primeira, é a primeira vez que vai ser unificada, 4 de outubro, das 8 às 17 e a posse também unificada, 10 de janeiro. Agora o horário fica a cada CMDSA, a cada cidade. 4 de outubro é um domingo? 4 de outubro é um domingo. E sempre faz assim, cada cidade às vezes elege o seu. Essa unificação é importante até para que o Conselho Tutelar ganhe essa uniformidade no Brasil inteiro, né? Sim, além de ser unificado, é 4 anos, né? 4 anos de mandato. Isso, o mandato é de 4 anos, porque até hoje é 3 anos. É de 3 anos de mandato. A partir de 10 de janeiro de 2016, já inicia os 4 anos. Talvez nesses últimos meses, últimos anos aí, nunca tenha se falado tanto quanto nos últimos meses e anos sobre essa questão do menor, por conta do debate acirrado em torno da diminuição da unidade penal. Daí uma oportunidade de interferir no processo, porque aí, para quem não sabe, a eleição do Conselho Tutelar está elegendo as pessoas responsáveis por aquela primeira tensão ao menor. É, garantia de direitos violados, né? Porque o direito da criança, ele já está certo. Agora tem a questão da violação de direito, né? Certo. E o Conselheiro Tutelar, ele garante esses direitos. Como que é no Guarujá a estrutura? Nós temos dois conselhos, né? Nós temos dois conselhos. Um em Guarujá, que fica na Rua Montenegro 455, e aqui em Vicente Carvalho, na Rua Oscar Sampaio. Certo. E os conselhos são, o Conselho Tutelar, eles têm a mesma formação aqui e lá, né? Sim. Porque, na verdade, é assim, é Conselho de Guarujá, Cidade do Guarujá. Aí nós dividimos, né? Por Vicente de Carvalho ter muito mais, uma demanda maior do que Guarujá. Já estamos caminhando para o Terceiro Conselho Tutelar. Terceiro Conselho? Já está, assim, discutindo para 2019, já estarem preparando o Terceiro Conselho Tutelar. Essa possibilidade de criação do Terceiro Conselho Tutelar é em função da demanda de habitação? Ou a demanda de ocorrências? Porque para cada 100 mil habitantes é um conselho tutelar. Nós já estamos caminhando para o Terceiro Conselho Tutelar. É uma questão populacional, não quer dizer que os casos de infração aumentada... Não, não, não. É questão mesmo da... Porque está no estatuto, né? Certo, certo. No caso, metade da população está em Guarujá, metade da população está em Vicente de Carvalho. Como é que se faria aí? Faria um mix? Então, nós estamos fazendo um estudo, mapeando, para ver em que local. Se vai ser zona... vai ser para cá, 310 ou... Entendi. Uma coisa que você falou é que a eleição é no dia 4 de outubro, no horário de eleição, que é das 8 às 17, né? Sim. Agora, ela não é obrigatória. Não, ela não é obrigatória, ela é facultativa, né? Então, os conselheiros estão fazendo aí as suas campanhas, incentivando os amigos deles, a população, a comunidade a votar para escolher os cinco mais votados. O que faz especificamente um conselheiro tutelar? O que ele faz especificamente? Qual é a função dele? A função dele é garantir direitos, né? Na prática, sim. Tem as denúncias, tem as denúncias, então, está sendo violado um direito de uma criança, a criança está sendo explorada sexualmente, a criança está sendo explorada no trabalho, então, o conselheiro está ali à disposição. Às vezes, uma denúncia de um parente, de um vizinho, ele vai verificar. Isso é muito importante, porque quando uma criança está sendo espancada, violentada, e aí o vizinho, ele ouve, mas ele não quer se comprometer. O parente sabe, mas não quer se comprometer. Tem que denunciar. Vamos denunciar. E essas denúncias podem ser com a garantia do sigilo do denunciante? Sim, diz que sem. Pode ficar direto no diz que sem, que vai para Brasília e vem para o Ministério Público, que encaminha para o conselho tutelar. Vai chegar no vizinho dele. Ele pode estar quietinho ali na vizinhança, que a bronca vai chegar onde ele está. A bronca vai chegar. O diz que sem, lógico, ainda deve ser aí uma ligação gratuita. Gratuita, você não precisa se identificar. Com flexibilidade de horário, talvez, de certo? É, porque eu acredito que é 24 horas. 24 horas. E o conselheiro tutelar, se eu vou voltar a essa questão, a Maria Lúcia é vice-presidente do CMDSA. Não. É vice-presidente do CMDSA. Mas como ela está presidindo a comissão eleitoral, eu vou pedir para ela, vou abusar para você explicar como é que funciona. Por exemplo, o conselheiro, são cinco. Aqui em Vizinho, eles não são cinco. Eles ficam todos juntos, em uma sala, trabalham em uma sala? Não, não. De plantão fica três conselheiros, fica um de folga e um vai dar plantão à noite. Quem deu plantão à noite, que é das 18h às 7h da manhã, ele vai ficar de folga. No dia seguinte ele está de folga. E tem 24 horas, final de semana, que é um rodízio. Aí vai fazer um rodízio. Todos ficam. Uma informação bastante importante é que o conselheiro tutelar é remunerado. Sim, ele tem uma remuneração. Ele tem as garantias dele, de férias, 13º. Se ele ficar doente, ele apresenta atestado médico. Ele também, na lei, eu não me lembro agora o artigo, mas ele pode se afastar por três meses sem vencimento. Sem receber. Sem receber. Ele tem esse direito, porque às vezes a demanda é grande, é várias situações. Tem conselheiro que ele precisa se afastar. Além das férias, que ele tem direito das férias de um mês. Esse período aí é para ele dar uma recarregada na batalha. É, tem uns que precisam. Às vezes, problema pessoal, né? Então... E a remuneração, ela é unificada no Brasil inteiro? Ou ela é... Não, não. Não é unificada. Cada cidade, ela se adequada no seu orçamento. Certo. E para a informação do telespectador, em Guarujá, a remuneração é de R$ 2.263,00. Mais vantagens, como vale a alimentação aí, que supera, a Mariela está vendo, supera os R$ 500,00. R$ 500,00. É um emprego tenta, é uma atividade profissional tentadora. Eu já estou aqui coçando meus botões. Mas não é fácil. Eu sei. Não é fácil. Brincadeira, a parte, logicamente, que essa remuneração é em função aí de toda... De todo o trabalho. De toda a responsabilidade que ele tem. De toda a responsabilidade, comprometimento. Porque o conselheiro tutelar, ele tem que estar exclusivamente no conselho. Não pode fazer outra coisa? Ele não. Não, porque ele tem que estar exclusivo. A qualquer momento, um conselheiro pode precisar da ajuda dele. Então, tem que ser exclusivo. Mas eu digo assim, ele pode manter, por exemplo, uma atividade paralela? Ele pode ser professor, por exemplo? Não. E ser conselheiro? Não. Ele precisa estar exclusivo. Exclusivo. E esses três estão lá. E final de semana, essas coisas, tem plantão. Quer dizer, ele está sempre com o mínimo... Na pior, você pode com o celular na mão, né? Tem um telefone. Depois eu pego ali para passar, que eu esqueci já de trânsito. Não, tudo bem. E a gente também fica divulgado. A sede, ela funciona de segunda a sexta, das 8 às 18. Certo. E tem um telefone móvel de plantão. Que o plantão, eles ficam em casa. Eles não ficam na sede. Eles ficam em casa. Se precisar, vão à delegacia, o PAN, o próprio munícipe vai acionar e ele chama o motorista e vai ao seu destino. A gente estava falando de garantias de direitos e, logicamente, é, principalmente, isso é um exemplo muito claro, né? Que é uma criança que está sofrendo algum abuso, alguma coisa. Mas também, no caso de menor infrator, o conselheiro também é acionado? Do infrator, quando ele tem até 12 anos, sim. Mas se, na hora, o pai tiver, o conselheiro não precisa estar, né? Porque o pai já está ali. Entendi. E porque ele acaba sendo o tutor da criança que está ali sozinho. Certo. Agora, quando é abuso, né? A delegacia chama porque tem os encaminhamentos que fazem. E aí, nesses casos, mesmo que o pai seja junto, o conselheiro... Ah, o conselheiro sempre está. O conselheiro também. Na verdade, né? O conselheiro, ele acaba fazendo até mais da sua função. Ele acaba sendo um aconselhador psicológico. Às vezes, os pais, eles acham assim, que ele vai em busca do conselheiro, para que o conselheiro dê aquela bronca, que é ele que é direito dele dar, né? Mas ele acha, não, o conselheiro... E, na verdade, não é. Mas aí, o conselheiro também conversa, explica, se precisar encaminhar para algum projeto, ou para algum atendimento da rede, né? Entendi. O conselheiro também. Isso que eu ia te falar, perguntar, o conselho tutelar, ele também atua nesse sentido de orientação de pai, né? O pai está achando, o que eu faço com esse menino, com essa menina, não sei, pode estar desconfiado, alguma coisa. O conselheiro vai no conselho, o conselho chama, né, conversa, faz uma conversa ali. E aí, de repente, o adolescente acaba pegando aquela confiança no conselheiro e acaba falando, nós temos casos assim. E também tem que não, né? Certo. Você falou que a eleição não é facultativa, eu estou até agora com essa... Que ela é facultativa, aliás, eu estou até agora com isso na cabeça. É o tipo da eleição que, não dizia ser obrigatória, mas é o tipo da eleição que podia ser quase que obrigatória, né? Não a outra, né? Essa que tinha que ser obrigatória. É, porque assim, quem também, quem fiscaliza o conselheiro tutelar é a comunidade, para ver se ele realmente está atuando. E essas denúncias podem ir para o CMDCA, o Direto do Ministério Público, ou também para o Disque 100. Porque, às vezes, o conselheiro teve uma atitude que o munícipe não gostou, ou foi uma atitude assim, meia, descontrolada. E ele tem esse direito também de denunciar as atitudes. As atitudes do conselheiro também. E o conselho vai ter essas eleições, como a gente está falando aqui, no dia 4 de outubro. Eu ainda vou dar os locais aqui direitinho, para explicar, mas é fácil de votar. As pessoas têm... São três, quatro escolas em Vicente Carvalho e três escolas em Guarujá. Vou dar já, já, os nomes das escolas. Vou dar já, para não ficar devendo depois. A eleição dia 4 de outubro, das 17, não me esqueço, tem a escola Angelina Daz, na Vila Áurea, a escola Afonso Nunes, no Parque Estuário, a escola Franklin Delano Roosevelt, que é a escola especial, né? E a escola Professor Benedito Cláudio da Silva, que é no centro de Vicente Carvalho. Você... Cada uma dessas escolas reúne as zonas eleitorais que você está acostumado a votar nas eleições. Logicamente, se você mora ali perto da Vila Áurea e vota no Lúcia Flora, normalmente vota no Lúcia Flora, é lá no Angelina Daz que você vai votar para a conselheira tutelar. E assim para os demais. Por exemplo, no Parque Estuário, quem vota no José Cavalhiani, no Walter Schepes, vai votar no Afonso Nunes. É mais ou menos... Fique atento, né? E, se possível, dê a sua contribuição para esse grave problema relacionado à criança e adolescente, que Guarujá, assim como outras cidades do Brasil, enfrenta, né? Indo... Não vai perder muito tempo, leva o título de eleitor, o documento com foto, igual a gente faz normalmente para votar. Exatamente. Em vez de eleger um político, não vou nem entrar em detalhe, vai estar elegendo um conselheiro tutelar, um cidadão que vai ganhar R$ 2.263,00, mais um Vale de Alimentação, que vai estar à disposição da sociedade 24 horas por dia praticamente para atender uma questão que é crucial aí para a cidade, né, Maria Lúcia? É, eu assim, sabe, eu acredito que um dia todo cidadão, ele vai votar, porque ele vai passar a conhecer como funciona o conselho tutelar, para que que serve. Porque, assim, as escolas, por exemplo, os conselheiros tutelar, cada conselheiro tutelar, ele tem uma quantidade de escola, ele vai dar palestra, ele vai lá, às vezes a diretora, né, precisa que, em uma reunião dos pais, que fale. O maior problema é que o pai, ele fala assim, ah, eu não posso corrigir meu filho, porque o estatuto não me dá esse direito. Opa, para aí. Pode parar, é verdade. Quem dá educação é o pai, é a mãe, tá? Eu posso sim corrigir meu filho, eu não posso espancar meu filho. O estatuto, ele existe porque existia muito espancamento, né, hoje ainda é pouco, mas nós temos. Então, eu tenho que corrigir meu filho, eu tenho que dar educação. A escola ficou para passar as informações, o conselho para garantir os direitos violados. Mas quem dá educação para o meu filho, quem dá as regras sou eu. Porque se o meu filho não cumprir regra na minha casa, ele não cumpre regra em lugar nenhum. Então, hoje, né, eu escutei, a gente ouve isso, não, mas o estatuto me proíbe. Opa, o estatuto não te proíbe a corrigir teu filho? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Está dando garantias que ele não tem os direitos de corrompídeo. Exato. Agora, não dá para o conselheiro ensinar as regras. Eu sou pai, né, eu sou mãe, eu sei as regras que meu filho tem que ter. Então, sou eu que passo essas regras. Porque se ele obedece as regras em casa, você pode ter certeza. Ele vai obedecer as regras da escola, onde ele estiver, ele vai obedecer. Aqui tem regras, vamos cumprir? Hoje em dia também tem muito uma tendência, assim, pai, isso é pai relaxado, né? Ah, mas aquela escola lá, meu filho está na escola e não aprende nada na escola. É, vamos ver por quê? Vamos fazer um estudo, então, opa, vamos saber o que está acontecendo na escola. A gente sabe que nós temos problemas, sim. Mas vamos junto, né? Pai, conselho, escola, vamos junto ver o que a gente pode... E o que eu posso ajudar? Claro. Todas essas questões. Por que será que os adolescentes estão tendo uma alta evasão escolar? O que não está interessante para eles? Vamos ver o que está acontecendo? Eu acho que isso... Às vezes, assim, de repente tem alguma diretora de escola que está falando para mim, e não é fácil, eu sei que não é fácil. Claro. Eu sei que não é. Mas a gente precisa descobrir o porquê que está tendo uma evasão grande, né? Essa falta de interesse, eu não quero saber de estudar, o que será que está acontecendo? Vamos juntos. Eu acho que nós estamos aqui para juntos, né? Solucionar os problemas. Não é um, não é dois. A gente sabe que os adolescentes estão... É um momento... Eu tenho filha... Apesar de que as minhas filhas hoje estão com 18 anos, é adolescente, então a gente sabe, né? O que eles... Então vamos procurar, vamos juntos, né? Você já está naquela fase assim de graças a Deus fez 18 anos. Eu acho que não, aí que começa a preocupação. Mas as minhas filhas são sossegadas. Então, bom, o programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalinho comercial. A gente já volta já já para conversar mais um pouco com a Maria Lúcia, que é vice-presidente do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa eleição, dia 4 de outubro, que é importante a dessa. Ela está no mesmo nível da eleição do ano que vem, pode ter certeza. E essa, com a vantagem que essa, vale a pena votar, porque a gente pode, inclusive, cobrar a participação do Conselho Tutelar lá no CMDCA, não pode, Maria Lúcia? Não. Pode explicar no segundo bloco? Tudo bem? Pode. Então a gente já fica com essa pergunta no ar, já voltamos já já com a Maria Lúcia. Fica com a gente que o intervalo é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento, resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347 3º andar, telefone 13 3308 1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129 Sala 309 310 Barueri, telefone 11 2424 8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho. Confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, rua Washington, número 293, no Guarujá, telefone 3355 2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Maria as Produções. Do nascimento mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Maria as Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Maria as Produções. O tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, o programa que aqui ao seu lado, toda a edição tenta debater da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Hoje nós estamos conversando com a Maria Lúcia Ribeiro dos Santos. A Maria Lúcia é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e preside a comissão formada para monitorar a eleição dos dois conselhos tutelares de Guarujá e Vicente Carvalho. Guarujá tem um conselho tutelar, Vicente Carvalho tem outro. No primeiro bloco, a Maria Lúcia explicou mais ou menos um pouco do funcionamento dos conselhos tutelares, sua função primordial aí na sociedade, principalmente para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, em caso de abuso, em caso de alguma situação que ele se envolva, tem sempre lá um conselheiro tutelar, um juiz, juizado da infância de antigamente, juizado de menores de antigamente. Antigamente. É, que antigamente a gente era pego no bairro lá com a identidade falsa, lá vinha o juiz de menores, levava e dava a cada puxão de orelha. Hoje é mais light, né? Já não tem puxão de orelha. Hoje já não tem puxão de orelha, pelo menos. Hoje não tem. Essa geração que tomou puxão de orelha é que deve ter sido muito apimentada na escola, eu estou falando em causa própria. A gente estava falando no primeiro bloco dessa separação entre os conselhos tutelares, eu deixei no ar uma pergunta. Dia 4 de outubro de 2016, lá no começo de outubro de 2016, vai ter eleição para os políticos, políticos municipais, no caso. Dia 4 de outubro agora tem eleição do conselho tutelar. Eu fiz aquela brincadeira, logicamente, esse valeria a pena votar, vale mais ainda a pena votar, porque isso a gente pode cobrar. Existe essa possibilidade? O conselheiro tutelar, você, de alguma maneira, identificou uma atuação irregular de um conselheiro. De alguma maneira, você acha que ele foi irregular. Existe um lugar onde ele pode, o cidadão pode contestar o trabalho dele? Sim, pode contestar no CMDCA, no telefone 3386-6806. Certo, certo. Ou no Disque 100, ou direto no Ministério Público. Certo. O conselho funciona na Casa dos Conselhos? Sim, o conselho, o CMDCA funciona na Casa dos Conselhos, o conselho de Guarujá também é um prédio em cima. Entendi, fica tudo lá. Quer dizer, se tiver algum problema, dá para ir lá. A gente falar um pouco mais da eleição, tem um conselho tutelar em Guarujá e o de Vicente Cavalho. O de Guarujá tem nove candidatos. O de Vicente Cavalho tem 20 candidatos. Tem alguma razão, você consegue identificar, Maria Lúcia, alguma razão para essa disparidade? Aqui tem o dobro de candidatos? É, no Guarujá não teve muita procura, não sei explicar o porquê. Eu imaginei assim, porque na nossa resolução 63 não foi publicado o valor do salário. De repente o pessoal pode ter achado, ah, mas deve ser voluntário, então não me interessa. Mas não. E o Vicente de Carvalho já teve uma procura grande. Entendi. O que o candidato a conselheiro tutelar precisa ser? Precisa ter feito? Ele precisa ter experiência de trabalho nos direitos, de garantia de direito da criança e do adolescente. Certo. Sempre trabalho com criança e adolescente. Que tipo de trabalho? Pode ter sido professor? É, professor, né? Professor que trabalhou com a criança. Certo. Trabalho em entidades, ONGs. Uma ONG, ter tido um tempo mínimo, assim, ter um tempo como... Dois anos. Dois anos. Mínimo dois anos. Tem que ter dois anos. Mínimo dois anos, morar na cidade e também ter esse trabalho de dois anos com criança e adolescente. Morar na cidade é super importante, no caso, para conhecer um pouco da realidade local. Sim, até porque, como que, não? Não tem como. Tem que ter o ensino médio completo. Ensino médio, que é o ex-colegial, né? Isso, completo. É da comunidade, né? O que todos conhecem. O conselheiro tutelar, ele não fica... Como você falou, já me explicou isso no primeiro bloco. Ele cuida do distrito do Vicente Carvalho inteiro. E o de Guarujá da parte de Guarujá inteiro, né? Que vai de Vila Edna... Certo. A Perequê. Entendi. Não é? Pega toda aquela... E Vicente de Carvalho é toda Vicente de Carvalho. De Morrinhos... Certo. Pra cá. O eleitor, ele também? Ele... Sim. Se ele é lá de Guarujá da zona 212... 212, ele vai votar pra 212. Eu sempre falo lá de Guarujá porque a gente tá gravando em Vicente de Carvalho, então a gente não fica separando. E Zona 310, Vicente de Carvalho. Ele tem que... O de Guarujá, de 210, tem que escolher a candidata de Guarujá. Não pode votar não daqui. Não, não pode. Até porque, como é por sessão, se um eleitor de Vicente de Carvalho for até o meio da Júnior, por exemplo, ai, olha, eu tô aqui, eu gostaria de votar, não vai poder votar. Por quê? Por causa da sessão... Certo. Que não vai ser encontrada. Não vai ser encontrada e porque ele vai escolher alguém de Vicente de Carvalho. Certo. Eles não têm apoio da justiça eleitoral nesse sentido? Sim, quem fiscaliza todo esse processo eleitoral, o Ministério Público. O promotor da infância e da juventude. Entendi. O resultado sai no mesmo dia? Sim, nós vamos ter... Vai ser urna eletrônica. Ah, urna eletrônica? Urna eletrônica, então, a votação se encerra às 17. Se encerra às 17, fecha os portões. Mas se tiver gente pra votar, a gente fica até o último votar. Se às 17 horas não tiver ninguém votando, se encerrou, até às 18h30 nós já temos o resultado. Entendi. Se tiver fila, alguma coisa, só que... Nós temos que esperar até o último votar. Certo. E o legal é que essa eleição tá acontecendo de forma simultânea no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Isso pode acabar ganhando, logicamente, destaque aí na grande mídia, né? Eu esperava ser mais divulgação. Mais divulgação. Por conta de ser nacional, por conta de ser todos. E, sim, nós estamos, nós daqui do Guarujá, nós estamos correndo atrás pra divulgar bastante. O conselheiro pode fazer campanha? Sim, ele tá fazendo campanha. O candidato, ele faz a campanha, né, tem algumas restrições, nós já conversamos, nós fizemos algumas reuniões, né. Ele tem que tomar cuidado onde ele vai pôr a faixa, né, falando do número dele. Não pode ser em via pública, não pode ser em prédio público, né, então ele tem que tomar esse cuidado. Não pode fazer aqueles lambi-lambi que o político gosta de fazer? É, alto, né, aqueles, como fala, isso, e também alto-falante, carro de som. Não pode também? Olha, que maravilha. Ele vai ter que ir no tete-a-tete convencer. Cada político devia ser candidato a conselheiro tutelar primeiro, então. Não, não pode. Não, eu digo, vou fazer um estágio como quando é a campanha, pra aprender um pouco de respeito ao próximo, né, eles são. E nas redes sociais, como é que se dá isso? Na rede social foi liberado, né, até porque hoje não tem como você proibir, só que eles têm que tomar cuidado com o que eles também vão publicar, né, porque às vezes ele pega lá um vereador e tira foto, abraçar, então eles têm que tomar esse cuidadinho. Agora, aí me perguntaram assim, um candidato me perguntou, tá, mas aí eu fiz lá a minha campanha, né, vote em mim, e aí o vereador curtiu ou compartilhou. Eu falei, opa, aí não tem nada a ver, porque ele não tá, né, você não tá abraçada com ele, ele compartilhou como cidadão, curtiu como cidadão. Aí não tem problema. Não, não tem. Mas ele pode divulgar a exaustão, o nome e o número dele pra comunidade, inclusive o via social, respeitando essas regras que você viu. E eles conhecem bem, porque eles têm a resolução, nós tivemos reunião, né, pra que todos fiquem cientes, porque esse ano nós tivemos um probleminha, porque tem um candidato que tem um programa, outro é mulher de pessoas que têm jornal, então nós ficamos bem atentos, porque se vai fazer pra um, tem que fazer pra todos. Não dá pra fazer só pra um candidato. Aí a gente vai entender que ele foi beneficiado. Então, que abra pra todos, vai, né, que apresente todos os candidatos que nós temos. É importante isso, né, explicar bem. Eu falei de Vicente Carvalho, não falei de Guarujá, então só repetindo. Vicente Carvalho é a Angelina Daz, na Vila Áurea, o Afonso Nunes, no Parque Estuário, a Franklin Delano Roosevelt, no Jardim Boa Esperança, e a Benedito Cláudio da Silva, no centro de Vicente Carvalho ali, centro que a gente chama de Paicará, praticamente, né, mas é centro de Vicente Carvalho. E essas são as escolas de Vicente Carvalho, Angelina Daz, Afonso Nunes, Franklin e Benedito Cláudio. No Guarujá, as escolas são o Almeida Júnior, o Almeida Júnior vai reunir, por exemplo, quem vota no Raquel, quem vota no Ieda, no Jacinto, no Vicente de Carvalho, que é o meu caso. Esses, então, vão votar no Almeida Júnior, a escola que fica ali do lado do teatro. Na Gladiston Jaffé, escola que fica lá na Vila Lígia, perto do Ferri Bolt, vão votar os eleitores que, por exemplo, normalmente votam no Renê, que votam no Adélia, que votam no Santos Silva, na Astúrias, né, o Domingo de Souza, ali no Jardim dos Pássaros, que votam em Santa Cruz dos Navegantes, isso é importante, quem mora em Santa Cruz dos Navegantes tem que vir para o Ferri Bolt. E a terceira escola lá de Guarujá é a que fica no Jardim Maricel, a Adelaide, que vai incluir ali os eleitores, por exemplo, do Mário Serqueira Meios, que é lá no Perequê, do Inácio Miguel Estefano, do Paulo Santini, do Lucas Nogueira Garcias, todas aquelas escolas ali, da UNAE, quem vota na UNAEP, vota no Maricel. Então, Guarujá, Almeida Júnior, Gladiston Jaffé e Adelaide Fernandes, Vicente Cavalho, Angelina Daide, Afonso Nunes, Franklin Delano Roosevelt, Beredito Cláudio da Silva. Já tem como eleitor saber qual é a escola dele? Por exemplo, em algum lugar, ele tem como ele consultar, Maria Lúcia? Sim, nós estamos publicando no DO, no Diário Oficial. Temos no CMDCA, os próprios candidatos estão fazendo o seu Santinho já com essas escolas. Com os locais, né? Com os locais. E se perguntar para nós e nós estamos... E procurar o conselho, ou reforçar para todo mundo. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição de segunda a sexta, das 8 às 17. Certo. Vou dar mais informações para reforçar bem para você. O que a gente está falando é da eleição do conselho tutelar. São dois conselhos tutelares, um em Guarujá, outro em Vicente Cavalho. Esses conselhos tutelares são responsáveis pelo atendimento das crianças e dos adolescentes em casos de infração dos seus direitos e para acompanhamento de qualquer assunto que seja pertinente. A eleição dia 4 de outubro não é obrigatória. Mas é como se fosse, porque elegendo o conselho tutelar, escolhendo melhor entre os candidatos a conselho tutelar, você vai estar garantindo, exercendo a sua cidadania e garantindo aí um melhor atendimento para a criança e para a adolescência. No meio de toda essa discussão de redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, as quais tem argumentos colaboráveis e argumentos contrários, gente favorável, gente contra. Mas no meio de tudo isso tem esse processo eleitoral que é simultâneo no Brasil inteiro e que promete ganhar aí muito mais destaque nos próximos dias. E você já acompanha aqui toda essa informação no programa Assunto de Cidade. Eleição é das 8 às 17, você deve levar, logicamente, como vota numa ONU eletrônica, como o acompanhamento da Lúcia Seleitoral, deve levar o título e um documento com a foto. E bom, Maria Lúcia, acho que a gente praticamente falou de tudo, da eleição, né? E agora você poderia explicar para a gente, assim, o que é o CMDCA? O CMDCA está em uma estrutura acima? Depois eu vou entrevistar o pastor Ronaldo, assim, mas ele tem essa função. Além de coordenar a eleição, tem outras funções. Sim, a função nossa é, nós temos a destinação, a campanha destinação, a criança. Que é aquele dinheiro do Imposto de Renda, né? Exatamente, que nós temos a coordenadora Josineide, que você pode estar trazendo, porque agora nós vamos iniciar. Vamos começar essa campanha. Na eleição, iniciamos a campanha Destinação Criança, que vai para os concursos de projeto, onde as entidades que têm inscrição no CMDCA participam. Já me ajuda a marcar com ela para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto importante. A pessoa vai pagar o Imposto de Renda, ao invés de mandar esse dinheiro lá para Brasília, deixa aqui. Manda para cá, isso e vamos, né? Tem tantas entidades aí, nós temos várias entidades que conseguiram, foram ganhar, apresentaram seus projetos e foram escolhidos. E o CMDCA também tem essa preocupação com as inscrições, né? Das entidades que trabalham exclusivamente com criança e adolescente. Certo, certo. Temos concurso de projeto, tem a destinação, né? Que é o CMDCA que prepara a eleição do Conselho Tutelar. Nós temos reunião toda terceira, terça-feira do mês. Toda terceira, terça-feira do mês. Com a primeira chamada, oito e meia, e a segunda, nove horas. Inclusive, amanhã, nós vamos estar reunidos lá na Casa dos Conselhos, na Rua Montenegro, 455, para mais uma reunião, onde vai ter a apresentação das entidades, ela apresenta os seus trabalhos. A reunião, ela é pública, porque ela é publicada no Diário Oficial, convidando todos que queiram participar. E a eleição, então, as reuniões, se você perdeu desse mês, é toda terceira, terça-feira de todo mês, às oito e meia da manhã, Montenegro, 455. E aberta a todo cidadão. Aí, mais um conselho popular, que é aberto para você participar, e que garante aí o exercício da cidadania de uma forma bastante efetiva. E o conselho trabalha muito com essa questão de políticas públicas, né? Não só o conselho da criança e do adolescente, mas o do idoso, deficiente, da mulher, o conselho de assistência, né? Então, é uma forma efetiva de participação, né? E todos os conselhos são abertos e tem lá. Lá na Casa dos Conselhos, na Montenegro, 455, tem um calendário de todas as reuniões? Sim, tem um calendário de todas as reuniões. Então, idoso, juventude, antidroga, todos esses conselhos lá. Inclusive, nós também temos a Agenda 21, que foi hoje, né? Não, vamos perturbar a Maria Lúcia lá, que eu quero participar do idoso, da criança, da juventude. Seja bem-vindo, vamos sim. Eu acho que a comunidade, o cidadão, tem que estar ciente do que nós temos aqui na cidade, porque nós temos várias atividades que, às vezes, as pessoas não conhecem. E aí fala, mas isso tem? Tem, tem sim. Nós temos várias atividades, várias entidades que trabalham, né? Inclusive, nós temos aqui a do skate, né? Que teve uma reportagem muito legal. Nós temos a do Projeto Ondas e assim por diante. Tira a palavra de vida, tem vários projetos aqui na prainha. Tem vários exemplos que dá para levantar o astral, né? Sim, sim. Vamos levantar e vamos resolver esses problemas. Ah, vamos, né? Dar as mãos e vamos trabalhar junto, né? Eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. A gente já até estourou o tempo. Você falou que não ia... Que estava nervosa, que até estourou o tempo. E vamos... E eu queria te deixar um espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador. A última mensagem é assim que todos, né? Pense, analise, conheça os candidatos que vão, que vão estar na eleição. Vote, vote bem consciente. Porque assim, vocês que fiscalizam o Conselho Tutelar, o CMDCA também. Mas para isso, você precisa conhecer. E nós estamos à disposição para estar dando esse esclarecimento. Eu tenho... Se você tiver alguma dúvida, como votar, né? Quem são os candidatos? Nós vamos ter panfletos com foto e número dos candidatos e apresentar para vocês. Tá certo, Maria Lúcia. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com a nova edição do programa Sinto Cidade. Até logo a todos. Tchau. Tchau.